A CIDADE NO BRASIL 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 E esse alguém é você, estupício. Anda logo. Eu não estou aqui para perder tempo. Saúl, o fantasma desapareceu do ar. Calma, doutor, que sorte. Fantasmas são assim mesmo. Quando a gente menos espera, eles somem. É, você tem razão, Marquesa. Fantasmas somem, como fantasmas, não é? É, agora a gente tem que ir atrás de alguém de carne e urso. Vamos. Essa passou perto. Ai, meu Deus, é que vai cair. Olha, Dungshott, o Lazarinho deixou as coisas dele aqui. Isso quer dizer que ele não foi embora. Está por aí, escondido, hein? Isso mesmo, escondidíssimo. Cabe a mim encontrá-lo, Emília. Avante! E depressa, porque eu tenho certeza que aquele cara de coruja seca pegou a tendência. Avante! Avante! Avante, Dungshott, vai! Avante! Socorro! Socorro! Me tira daqui! Ai, socorro! 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 Ai, socorro! Pedrinho, eu acho que ouvi alguma coisa. Eu não escutei nada, Luzinho. É, mas bem foi impressão minha. O que a gente vai fazer pra achar esse João de Barro, hein? Já sei! O quê? É só a gente perguntar pro tio Barnabé. Oi, Dungshott, ele sabe tudo de passarinho. É só ver como é que se pega o João de Barro, né? Vamos lá, vamos. Não, pô. Eu tenho que arranjar um jeito de sair daqui sozinha. Não vai ser um passarinho que vai acabar comigo. Ah, não vai mesmo. Se eu cavocar nesse barro onde ainda tá fresquinho, eu consigo fazer um buraquinho pra entrar um pouquinho de ar pra mim. Eu acho que aqui esse barro ainda tá fresquinho. Que barulho infernal! Parece a trombeta do apocalipse, Emília. Ah, aquele vilão só pode estar aqui. Vem, Dungshott, vem! Vem, Dungshott, vem! Então, vocês querem saber como é que faz pra pegar um João de Barro? É isso mesmo, tio Barnabé. A gente acha que foi o João de Barro que pegou a tambelinha. Xiii, coitadinha. Coitadinha por quê, tio Barnabé? É, fora que ele enterra a fêmea viva aí. Para, tio Barnabé, para. Eu não quero ouvir. É, é por causa de quê? Se o João de Barro que levou a menininha, vai ser difícil de achar. Aquele bicho é arisco que só ele. É um custo pegar um bom João de Barro. Deve ter alguma coisa que ele goste muito, né, tio Barnabé? Ah, isso tudo, né? Por quê, tio Barnabé? Olha, eu tenho coraninho, que eu não tenho nenhum mundo. Passarinho que gosta mais de minhoca do que o João de Barro. É só ele ver uma minhoca no chão, ele já fica doido querendo pegar. É, ele é um bicho caçador. Será que vai dar certo? Se não der certo, será que eu posso comer as minhocas? Ai, Rabicó, que nojo. É claro que vai dar certo, Narizinho. É só a gente ficar escondido e deixar a minhoca ali. Quando o João de Barro vê as minhocas, ele cai na Arapuca. Então é só esperar, né? E o Pedrinho, onde é que ele foi? Eu quero só ver. Se o João de Barro escapar a Arapuca do Tibarabé, esse gato é quem mexa. Não, gato não, Pedrinho. A gente já vai pegar o João de Barro na Arapuca. Mas o Tibarabé disse que ele é arisco. Ah, isso é. É valente que só ele, ó. Eu já vi João de Barro espantando até a coruja. Então, mais arisco e bravo que o João de Barro, só esse gato. Ele não deixa escapar nada. Pedrinho, eu não quero que esse gato pegue João de Barro. Narizinho, você tem o coração muito mole. Pedrinho, a gente não precisa machucar o João de Barro pra pegar a cambelina. É, nisso a Narizinho tem razão. Com o gato, sim, senhor. Pedrinho, sem gato. Com o gato, Narizinho. Sem gato, com o gato. Peraí, ó. O gato já se resolveu. Olha aí, ó. Já sumiu. O gato fugiu. Ainda bem. Ih, será que isso vai dar certo, conselheiro? Bom, Dindinho, só há um jeito da gente saber. Eu estou pronto. Você tem certeza de que vai pular daí de novo, Visconde? Mas é claro. Eu confio totalmente no meu invento. Além do mais, eu já fiz todos os caldos de aerodinâmica. Olha, neste meu invento, eu ainda tenho de fazer alguns pequenos ajustes. É, sim, eu tenho de levar em conta a variação atmosférica. Me ajude aqui. Ah, ajude. Só o meu braço, Dindinho. Vem, de novo. Está quase pegando. E essa porcaria? Ei, por favor. Será que você pode me dar uma portinha aqui para levantar esse instante? Porque está muito pesado. Pegou. 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 Olha, olha o lazarilho estrupício, olha. Agora eu vou ver se... Vamos maior pra ver. Só depois você me tirar a vinha de baixo desse armário. Só me faltava essa. Está aquele monte de lata querendo me achar e aquela bonequinha. É, mas eu tenho que achar e a tão belinha, né? Se eles me acham, não vai adiantar nada eu achar a tão belinha. Eu acho que o negócio é ficar aqui sem que ninguém me ache. É, e depois acho que eu vou achar a tão belinha. Eu acho que é isso. Eles não podem me achar e eu tenho que achar a tão belinha. É, eu acho que... Deu pra entender? Muito obrigado, Pedrinho. Visconde, você não deveria ter pulado do telhado outra vez, não, viu? Vai acabar quebando o pescoço. Eu não compreendo, sabe, Pedrinho? Eu fiz todos os cálculos corretíssimo. Era pra ter funcionado? E aí, Visconde? Estou sabendo que você se esburrachou no chão. Como é que você sabe isso, Sassi? Foi um pochadinho que me contou. Não me engano. Oh, devolve a minha cartola, Sassi. Só se eu se jogar do telhado de novo. Tu doido deve olhar pulado, só me dança com ela. Devolve a minha cartola, Sassi. Eu, meu irmão. Só se ele pegar de mim. Para com isso, Sassi. A gente tem um monte de coisa pra fazer. Devolve a minha cartola, Sassi. O que você sabe isso? O que você sabe? O que você sabe? Como é que você? Eles vão de barro e eu boto um belino embora. E a gente não sabe onde é que ela está. Eles vão de barro? É. Ah, mas se então eles vão de barro mesmo, a gente tem que andar de precinha. Porque eles pegam as esposas e levam pra dentro das casinhas e tanto. As esposas ficam tudo lá dentro e eles tapam um buraco da entrada. Eu sei. A gente tem que se apressar. Espera aí. João de barro sempre faz ninho em Goiabeira. Goiabeira? É, é isso mesmo. Tem duas coisas que deixam João de barro doidinho. Uma é minha e a outra é goiada. �. Ah,��! Ufa! Consegui! Ai, casinho bom! Esse vento vai me levar! Casinho! Eu falei! Os mãos de barro adoram fazer ninho em Goiabeiras! Por que? Mas está vazia! A torbelina não está aqui dentro! Ai! Era só isso que me faltava! Eu saio do ninho do João de Barro e o pé de vento me carrega! É muita má sorte! Estou precisando me benzer com as fadas! Quando eu voltar para o País das Fábulas, eu vou dar um jeito nisso! O que está faltando me acontecer hoje? Ai, o que eu fui perguntar? Ai, calma, bichão! Ai, calma, gatinho, gatinho! Aquele bandido deve estar por perto, Emília! Cadê o secarijó? Desde que ele viu o fantasma, não apareceu mais! Eu não sei quem é isso que você está falando, mas o Sancho Pança também está sumido! É dele mesmo que eu estou falando, Don Quixote! Ah, sim! Claro! Vamos agora? Nós temos que procurar por aquele malfeitor! Isso mesmo! A gente tem que encontrar aquele cara de coja seca do lado de mim! Antes que ele suma de uma vez com a Atandemira! Aposto que foi ele que o levou ao ladozinho! Vamos procurar pelo Arraial! Ele não deve estar longe daqui! Eu vou dar uma olhada na perna dele! Faça isso, Emília! Faça isso! Eu vou olhar pelas ruas! Vou aproveitar para ver se o encontro o Sancho Pança por aí! Ah, Sancho! Sancho! Onde é que você vai se meter, homem? Aquele fantasma já foi embora! Quero ficar comendo de mim! Sancho! Senhor! Sancho! Sancho! Que voz é essa? É você? É, amor, Sancho! Sancho! Não, não mostra! Não sei cá! Ele atacou! Me ajuda! Sancho! Você está bem, Sancho? Eu consegui! Agora esse monte de lata não me atrapalha mais! É, monte de lata! Monte de lata! Monte de lata! Monte de lata! E aí! É, cadê um Pichote? Será que ele encontrou o Zacarixó? Não, Pichote! Será que não encontrou o Zacarixó? Não, Pichote! Não, Pichote! Não, Pichote! Para visitar o quê? Ih, você não foi lá não? Então você corre e vai lá e acerta www.blamo.com Barra X Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiaba da de marmelo